Vamos escutar agora o catiro que vocês saem para o Uberaba, né? Então vamos lá, vamos escutar. Nunca tira numa cidade ausente Para atender o convite Nós voltamos novamente Com o capricho que eu fiz Esta moda diferente Pra nós tanta cruz mineiro Terra de bom violeiro E catireiro do pé quente Quanto a nossa saudação Ao dirigente o terceiro Saudamos toda a plateia E todo o povo mineiro Salto todos em geral Em nome do grupo inteiro Com o meu chapéu na mão Salto todos violeiro Pra todo este povo bom Vai nós aperto de mão Dos goianos satireiros Quando fala em catira Me orgulho de dois estados Que tem catireiro bom E violeiro afamado Minas Gerais e São Paulo O catireiro é respeitado Gostei muito dos catiras Por eles apresentarem Eu assisti e gostei Quando lá eu visitei Num torneio realizado Dessa festa tão bonita Nós queremos ser preguês Neste verso agradeço O convite que alguém fez Do modo que nós foi tratado Muito obrigado a vocês E nós queremos ser preguês Faço a nossa despedida Com o nosso jeito cortês Nós vamos levar saudade Se tiver oportunidade Nós queremos voltar outra vez É trembão, hein? A gente encerra agora O que é a catira para vocês? A catira para nós significa Só alegria, paz E agradando a Deus E a todo mundo que gosta E para o senhor? Falou tudo E ainda os amigos O pessoal em geral O catira é assim Pessoas que estão sentadas O menino, até uma pessoa de idade Quando bater o catira lá Pelo menos mexidinho nos pés Então eu acho que O catira é demais Para o povo em geral Duvido que alguém Que fala de verdade Que não gosta de catira Eu, para mim, não tem, não O catira para mim é isso Não, ok, gente Obrigado Então eu acho que